Agentes do Serviço de Investigações e Capturas, SEVIC, do 1º Departamento de Polícia em Porto Velho estão à procura do foragido da justiça, identificado como Alisson Rodrigues de Lima Alves, conhecido como Vugo Sapinho De acordo com a polícia, o mandado de prisão foi expedido pelo juiz da vara de execuções penais em desfavor de Alisson ele que é considerado de alta periculosidade e é acusado de realizar vários roubos na capital Quem souber de alguma informação sobre o paradeiro de Alisson Rodrigues de Lima Alves entrar em contato nos números 3216, 8824 e no 3216, 8815 ou no Disque Denúncia da Polícia Civil através do 197